E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, hoje é o dia de eu tirar aqui o meu carro novo da loja. Isso mesmo, galera. Eu tô aqui nessa loja de carros, onde só vende carros esportivos, carros de luxo, carros potentes. Eu chamei esses dois caras aqui pra me ajudarem a gravar um vídeo aqui. Navarro e o Gustavão ali, né? E a gente chegou aqui nas espreitas, né, mano? Tipo assim, eu fantasiado ali de mendigo, escondidão, pá. E depois os caras viram o quê? Nós viram na amizade, na bondade, já viramos até amigos que ficaram aqui, né? Tão jogando até uma sinuca. Aqui o bagulho é tão louco que até a mesa de sinuca é um carro, hein? Um Mustang ainda, pai. Não é qualquer carro. Deixa eu ver direito esse aqui. Olha aí, rapaziada. Olha. É um Shelby. Um Shelby, pô. Olha aí, tá escrito aqui, ó, Shelby. É, é isso aí mesmo. Shelby GT500, ó. O bagulho do Thomas Shelby. Thomas Shelby. E, mano, olha aqui, velho. Aqui só tem nave, tio. Olha aí. Esses aqui, ó, é massa, né? Mas os carros loucos daqui mesmo, mano, tá aqui pra frente. Você tá maluco, velho. Tem uns carros aqui, mano, que, tipo, que tira a paz aí de quem é apaixonado por carro. Tipo, olha essa Ferrari, né, mano? Olha essa Ferrari aqui, tá ligado? Você tá maluco, hein? Isso aqui é o que? A Califórnia, mano? Olha aí. Senhora, hein, rapaziada. Aqui é só as naves, hein, tio. A Ferrari. Logo ali, ó, a McLaren, que a gente tirou aqui da loja, mas só tiramos mesmo. Não vamos levá-la pra casa, né? Quem sabe um dia, né, rapaziada, a gente não sai daqui de McLaren, né, mano? Braba demais. Ó, 911 também. Vocês tá ligado que é um carro aí que entrou na batalha pra ser o meu carro novo. Porém, devido ao espaço traseiro do banco ali não ser muito grande, acabou perdendo um pouco aí, né, o meu interesse por conta do espaço traseiro. Mas que é um carrão louco, é, né, mano? Ó, esse aqui, ó, 718 é diferente. Só que, ó, ali atrás, né, rapaziada, ó, ó o espacinho, mano, muito curto. Se for pra ser curto o espaço, acho que é mais louco ter um espaço curto desse jeito aqui. Eu sei que, assim, vamos parar de brisar nessas naves aqui de milhões, tá ligado? E vamos ali pegar o nosso carro novo, o carro que eu vou tirar aqui da loja agora, nesse exato momento. Não é esse jet ski, também não é essa velar aqui, por mais que, né, nossa, essa velar. Mas, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, vai mais pra frente um pouquinho. Vai mais pra frente um pouquinho, só mais um pouquinho. Hã? Nossa, olha isso, moleque. Rapaz do céu, hein, rapaziada? Hã? Ele tá no motor elétrico ali, mano? Aí, ó, ligou o trem, ó. Mano do céu. Ai, 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 mano. Ó, tirando aqui agora, hein. Saindo daqui, ó. Ó, vadão. Fiz que é um vídeo aí com maiores detalhes aí. O que vocês acham? O que você falou pra mim? Esse deve que ele abre? Vamos abrir ele pra mim ver. Nem sabia que abria? Vamos lá. Não sabia de você aí não, velho. Poxa, hein. Ai, já um, pra caralho, você deve. Você é doido, velho. É isso aí, cofre, velho. Olha aí, ó. E aí? Abre mais que isso, não? Não, aí eu... Aí eu os tiro. Dá pra cortar um pedaço do trilho ali pra abrir mais? Dá pra nós tentar. Usar a gambi? Dá pra nós ver. Nossa, olha aí. Dá uma pega, velho. Ô, Navarro. Navarro já tá quase... Tá do seu pra inaugurar isso aqui ou não? Vai ter mais do seu que o seu, eu acho. Pô, vou falar pra você. Eu acho que é mais gostoso ainda que andar dirigindo é pra quem vai atrás, né? Olha aqui. Gustavo vai atrás ali, ó. Gustavo ajudou na... Sente aí, Gustavo. Sente aí, sente aí. Olha aí. Dá até medo de entrar no carro desse. Nossa. Suave na nave. Tá maluco. Tem espaço aí? Ixi. Igualzinho aí, a 900 e 11. 900 e 11 não ia caber nem as pernas do Gustavo, rapaziada. Ó, tem um multimídia ali, ó. Pra você ir no toque aí se você quiser ver alguma coisa. Assim, depois viajar tranquilo. Né? Um carro desse... Então, mano, ó. Tá aí a nave. Tô filmando aqui tudo do meu iPhone 12. E eu tô fazendo uma rifinha de um novinho na caixa por apenas R$2. O link tá na descrição desse vídeo aqui. Já aproveita. Vai lá. Garante seu número. Quanto mais números você tiver aí, mais chances você tem de levar esse celularzão. Já aproveita e deixa o like aí no vídeo também que me ajuda muito. E vamos tirar essa belezinha daqui? Chegou a hora. Felipão, obrigado, hein, mano, pela humildade aí. Tamo junto. Ó, Felipão, o bagulho quase que fica louco, hein, véi? Se você trata o Bindingo mal, véi? Bindingão e a... Já ia perder o alho plantão. Pô, só me mostra um negócio aqui, mano. Esse carro é híbrido, né? Eu vi que ele é, tipo, motor elétrico e a gasolina ao mesmo tempo. Como que carrega ele? Só pra eu não saber. Ele tem duas opções de carregar. Ele pode carregar na tomada em casa. Tu pode botar uma base lá na sua casa. Já tem todo o carregador no carro. E você pode ir andando com ela, com o motor combustão ligado. Vamos supor, ah, você vai daqui pra Londrina, ela vai se auto-regenerando. Então ela vai se auto-carregando. E tá. Mostra essa tomada aí pra mim, só pra mim ver. Essa tomada aqui, ó. Olha aí, rapaziada. Um pouco baixificadinho, ó. É um carro 2018. E olha só o cuidado que o antigo proprietário tinha, mãe. Então tá pegando um carro extremamente novo, tá, mãe? O que que é isso aí? Explica pra mim esses troços aí. Esse aqui é uma basezinha que vai lá pra te pendurar o carregador, certo? Essa aqui é a base. Aí aqui tu tens o carregador. Esse carregador aqui, ó. Vamos supor, você vai viajar agora. Ah, mas eu não vou tocar direto. Eu vou parar lá em Curitiba. Eu vou dormir lá em Curitiba. Ah, eu vou botar meu carro na tomada lá no hotel. No hotel, onde você posar. E pode ser qualquer tomada? Qualquer tomada, mãe. Aqui, ó. Só tem que ser uma tomada que tenha entrada de 20 ampere. E ela seja com os três pinos, né? E os três pinos tem que ter uma funcionante. Senão o carregador não funciona. Esse aqui é o carregador? Esse aqui é o carregador. Painelzinho digital. O que mais tem que ser? Isso aqui é uma tomada. Segurança vermelha? A gente fala que é o tomadão. Que é a tomada que você vai botar na sua casa. E isso aqui? Esse aqui é o cabo que vai conectar nessa tomada aqui. Jesus. Esse cabo vai ficar direto na tua casa. Ele é um cabo que você vai botar lá. Vai estar lá com uma potência maior. Pra ele carregar mais rápido. Ai, ai, ai. Aí tem que chamar um eletricista. Tá bom lá na tua cidade? Mano, que doideiro. Vamos sair daqui agora. Vamos tirar esse carro daqui. E, mano, tô feliz pra caramba. Vocês não têm ideia. Tipo, vamos ver qual que vai ser a sensação aí de fazer. Primeiro rolê com ele, né? Primeiro rolê com ele eu quero fazer ali na beira da praia. Aproveitar, né? Que tipo, porque a gente tá na praia. Primeiro rolê com o carro novo é logo na beira da praia, né? Não vai precisar nem viajar pra chegar na praia com o nosso carro novo. Cê é louco. Que emoção, velho. Vamos tirar esse negócio aqui daqui agora? Bora lá, rapaziada. Que eu tô, mano, ansiosado. Vocês não têm noção. Bom, bora lá, moleque. Ai, ai, ai. Tirando aqui da loja. Já ligou o carro. O carro tá ligado, sabia, né? Vamos sair aqui. Não sei nem como que... Ai. Meu Deus, cara. Tem freio de mão aqui? Ué. Ah. Ligou o motor, não ligou não? Ligou. Ah. Acho que é porque a bateria tá acabando. Tem que carregar a bateria. Ah, moleque. Esse volante dele é muito leve. Se buzinar aqui, abre. Reza a lenda. Nessa. Nossa. Ah, deixa eu usar. Olha o tetão aqui. Vou dar uma fechadinha nesse teto. Pra não ficar queimando meu cabeção aqui. Aí toma, rapaziada, ó. E abre atrás também, mano. Ué. Ah, é pra frente. Você é louco. Aí. Abriu? Abriu. Tá chique agora, menino. É aquele pequeno modelo, hein? E que sai de boa? Aham. Pissi, Maria. Bora, Gustavo. Entra aí, entra aí. Bora, bora. Bom, rapaziada, ó. Vamos sair daqui. Vamos abastecer ali, ó. Que ganhamos um vale abastecimento de 120 reais, mano. Cê é louco. E como que tá aqui o ângulo aqui? Tão bonito? Cê é louco. Eu tô me sentindo mais bonito do que no R8, viu? Tô me sentindo aqui. Porsche. Tome. Produtão Porsche. Outro. Naipe, hein? Ó. Ó o retrovisorzinho aqui, né? Um jeitinho do Mike. Agora essa Porsche aqui é do Mike. Cê é louco, filho. Cê é doido, mano. Cadê o posto? Vamos ver se anda. Quero ver no andar, tio. Hã. É o Porsche, doido. Quero ver no andar. Lá, gui voo, tio. Lá, gui voo, hein, rapaziada. Bom, o negócio é o seguinte. Qual que é o posto que ele falou? Ele tá saindo aqui agora. Não sei nem pra que lado que é o posto, hein. Mas sei que assim... Olha, aqui pelo menos é bem mais alto que o R8. Acho que eu sofri menos, tá ligado? Tipo, em questão de... É, tipo, pra passar de lado. Mas que é baixo aí também, né, mano? Isso é muito gostosa de dirigir, mano. Maluco. Olha aí. Grava demais, tio. Grava demais, cê é louco. Cê é doido. Qual que é o posto, mano? Agora. Esse posto é quase um arroba, né? Quase um arroba esse posto aí, né? Fala aí. Aham. E aí, ó. Sai! Apega, cachoeira. Ué, que posto que é, mano? Sai, sai. Sai, você posta pra outra. Ele falou que era o posto da direita, né? Ele é a esquerda, mano. Ué. Sei não, hein. Tem que abastecer o negócio, mano. Fazer o seguinte. Eu vou abastecer naquele ali. Mas eu vou ligar pra ele pra perguntar Qual que é o posto que não é que eu coloque isso aqui. Não pode perder, né? Não, 120, tá louco. Muito bom. Não sei qual que é o posto, mano. Será que vai ter passado já um posto, né? Será que aquele ali, mano? Lá na... Não sei, ó. Ali na esquina tem um. Deve ser. Nossa, mas do jeito que ele falou Parecia ser mais perto, né, não? Não, não. Do jeito que ele falou Parecia ser mais perto, mano. O rapaziada aí que quer ganhar 120 reais de combustível É só comprar um Porsche. Que louche. Qualquer outro carro, não dá, não? Sei lá. Qualquer outro carro esportivo ali. Ó. E power não disponível. Tem que carregar a bateria do bicho. Hum. Olha o vidro aqui, ó. Você é louco, hein, rapaziada. Que carro louco, hein? Mano, um dos carros mais loucos Que eu já andei, mano. Certo, velho? É louco, ó. Sem dúvida. Sem dúvida, rapaziada. Mano, que eu achei massa nele aqui. Tipo, foi o volantão e tal. Mas eu vou fazer um vídeo, rapaziada. E maiores detalhes aí pra vocês, tá? Vamos passar ali agora. Encher o tanque. Né? Aquele modelo. Vamos encher o tanque dele. A polícia logo vai vir. Não dá nada. Não dá nada. Pega nada. Não dá nada, rapaziada. Aí você me quebra, né? Como que eu entro aí? É, mano. Vai espacinho, velho. Vai espacinho aí, ó. Esse aqui é grande, hein, mano? Esse é grande, mano. Bichão é grande, mano. Você é louco, mano. Você é bom pra dirigir. Uma banheira. Uou. Rapaziada, tiramos no carro novo da loja. E agora eu vou parar de gravar um pouquinho aqui, ó. Vamos parar de gravar um pouquinho, mano. Pra quê? Pra gente descobrir aqui um pouco do carro. Porém, eu tô pertinho do apartamento. E agora a gente vai voltar lá. Porque a gente precisa almoçar. Tá? A Bruna e a Luciana lá. Largadaças. Porque a gente veio aqui na loja de carro, mano. Esqueceu do tempo. Fala aí, Gustavo. Tá 10 horas, mano. Loja de carro consome homem. Fala aí. Ixi. Você é louco, rapaziada. Deixa aí nos comentários, mano. O que vocês acharam aí, velho, do carro novo? O que vocês acharam disso aqui? Eu vou estar de olho aí no comentário de vocês. Então, capricha. Deixa o dedão no like. E, bom, eu indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até os próximos vídeos aí de Porsche Panamera, hein? É nóis. Valeu. E fui. E aí